Olá seja bem vindo e para quem não me conhece meu nome é John e hoje vou fazer um review do teclado game sem fio da multilase o RED TC191 mas antes de continuar já peço que se inscreva no canal e ative o sininho para que eu possa ajudar você com mais vídeos como esse o teclado game RED TC191 foi construído com material plástico resistente que garante a qualidade e durabilidade por muito mais tempo além de possuir um design moderno o teclado vem equipado com conexão wireless o que torna mais prático já que não possui fio sua frequência de 2.4 GHz com alcance máximo de até 10 metros esse teclado não é indicado para produtividade mas isso não quer dizer que você não possa usar no seu dia a dia a construção dele está focado em games mesmo ele sendo sem fio possui precisão que na minha opinião não deixou a desejar além disso o TC191 possui teclas específicas na cor vermelha que ajuda na utilização e localização das teclas facilitando muito durante o jogo mesmo não sendo indicado para produtividade em alguns testes que eu fiz no dia a dia o teclado se mostrou bastante eficiente outra coisa bem interessante é o conforto suas teclas são bem macias e responde bem aos comandos o que é ótimo para um teclado sem fio não achei as teclas tão silenciosa como diz as especificações mas fiz um teste para vocês poderem analisar o barulho das teclas comenta aqui em baixo a sua opinião em sua parte traseira sua construção é bem simples mas possui saídas estratégicas de líquido que evita o vazamento para os circuitos elétricos garantindo mais segurança e a durabilidade do seu teclado mesmo para um teclado sem fio o resto do TC191 se mostrou muito eficiente e não apresentou nenhum tipo de delay aumentando a sua eficiência e experiência nos jogos em relação ao tamanho do teclado você acaba ganhando mais espaço em sua mesa pois ele possui cerca de 46 cm de comprimento 14,5 cm de largura e 1,5 cm de altura e pesa aproximadamente 430 gramas sem a pilha já com a pilha ele chega a pesar 453 gramas mesmo assim não achei ele tão pesado o canodeme é alimentado com uma pilha A que dura por aproximadamente 3 meses ou até mais dependendo do seu uso isso é muito bom para um teclado sem fio e isso porque você não vai precisar se preocupar em ficar trocando a pilha com pouco tempo de uso outro detalhe bem legal é o fato de possuir botões laterais multimídia que ajuda e agiliza bastante na hora de controlar o volume ou fazer qualquer outro tipo de tarefa onde é necessário botões de atalho rápidos em relação a tampinha onde vai a pilha dá a impressão ou removê-la que a qualquer momento poderá quebrar mas nada que impeça seu uso lembrando também que mesmo sem a tampa a pilha não escapa com facilidade nesse caso não será um problema caso você a perca na minha opinião o teclado red tc-100VT1 é uma ótima escolha levando em conta sua qualidade e custo-benefício você pode encontrar várias ofertas com valores bem justos no mercado livre basta pesquisar e ver o que cabe no seu gosto sempre que eu puder estaria indicando o melhor lugar para comprar com ofertas especiais e sempre deixarei um link aqui na descrição dessa forma você economiza tempo na hora de comprar e foca no que realmente é importante uma dica importante para quem está comprando ou já comprou seu teclado é que se você fizer manutenção frequente como limpeza por exemplo terá o seu teclado funcionando perfeitamente por muito tempo e por falar em limpeza eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando como fazer limpeza no teclado games sem desmontar vou deixar um link na descrição para vocês e esse foi o vídeo de hoje espero que tenha gostado e não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal em se inscrever no canal um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau